Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos e vou ensinar pra você esse desenho aí, ó. O Bubasauro, né? Lá do Pokémon Go. Isso aí, galera. Aí, ó, nosso aplicativo tá aparecendo agora pra você aí na telinha. Você não baixou ainda? Corre lá, né? Play Store. É de graça. Baixe agora e comece a desenhar. Valeu, galera? Então, vamos lá pro desenho. Material aí que eu vou usar. Hoje eu vou usar essa caneta, essa lapiseira, né? Ponta 09. Uma canetinha pra contornar a borracha. E depois eu vou colorir com lápis de cor. Eu vou deixar aí a marca, né? Vou deixar tudo embaixo. Ali, ó, já fiz um círculo pra eu fazer, centralizei, né? Centralizei ali pra eu fazer o meu Bubasauro. Aqui, ó, fiz a parte da cabeça dele e agora eu vou fazer a orelhinha, ó. Bem simples. Se quiser com calma aí, vai conseguir fazer, né? Lembrando aí, tô mandando salve aí pra todo mundo, né? Pra geral, pra galera toda que pediu. Aqui, galera, ó, puxei um traço maior e aqui um menor. Porque aqui, ó, desse lado, do outro lado, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui eu achei que ela ficou, vou fazer ela um pouquinho mais larga, ó. Essa aqui vai até embaixo. E agora, aqui, ó, porque aqui eu vou fazer outra voltinha. E aqui é como se fosse a bochechinha dele ali, ó. Que agora nós vamos fazer um risco pra baixo. É assim mesmo, tem aquele biquinho ali. Mas vocês vão entender agora, ó. Aqui eu vou puxar até aqui, que é mais ou menos o queixo dele, nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Tá parecendo um gatinho, né? Olha lá, o formato do rosto de um gatinho. Da cabeça de um gatinho. Aqui eu vou puxar até aqui só, não vou fechar. Vou fazer uma linha aqui, mais ou menos. Porque eu vou descer aqui, ó. Na reta ali, aquela linha que eu fiz, vai pegar a parte do olho dele. Aqui eu vou descer as costas dele, ó. Ó, vou virar aqui. Aqui eu já vou fazer a perninha dele. Já vou puxar, vou fazer a perninha, ó. Puxar aqui. Uma voltinha. Aqui eu vou acender mais. Embaixo eu não acendi, não fiz. Porque eu vou fazer a zoinha, ó. Bem simples. Uma aqui. Outra aqui. Vou fazer a terceira. Beleza. Agora eu vou fechar aqui, ó. Né? Depois eu apago ali no meio da unha dele. Beleza? Vamos lá. Rapidinho esse desenho. Aqui a linha, mais ou menos, linha do meio. Vou puxar aqui, ó. A parte aqui dele. Essa parte aqui. Eu já vou fazer a perninha dele, né? Ó. Ali a perninha. Vou puxar a outra aqui, ó. Próximo ali. Próximo aquela linha. Aqui também fazer clarinho. E vou subir aqui, ó. Isso aqui é as duas patinhas da frente dele, ó. As duas perninhas da frente, né? Vou fazer a unha aqui. Olha como é fácil. Esse desenho aí é fácil, galera. A galera vai conseguir tirar de letra, né? Faça aí o desenho, né, galera. Manda lá pra nossa página. Pro nosso... Manda pra página também. Manda pro nosso e-mail, né? Pra aparecer no próximo vídeo dos inscritos. No próximo, ó. No outro. Próximo agora é o de dezembro. Já tô editando. Aqui, galera, ó. Eu fiz o peito dele ali. E essa aqui é a partinha... A perninha, né? A perninha de trás, ó lá. Só uma unha que tá aparecendo. Aqui, ó. Nessa aqui eu vou fazer uma aqui. Vou fazer a outra aqui. E a outra aqui, ó. Como se estivesse por trás, ó. Olha lá. Beleza? Dá umas quatro patinhas dele. O formato, né? Do corpo dele está pronto. Agora vamos fazer... Aqui, ó. Aquela tipo uma flor, né? Aquela parada que ele tem atrás, ó. Olha, minha edição. No meio ali da orelha, né? Faz essa voltinha. Aqui, ó. No meio das costas, ó. Bem no meio. Aqui assim, ó. Vou subir. E vou fechar ali, ó. Olha lá. Beleza? Agora eu vou fazer essa parte aqui. Fechei ali. As duas corminhas. Agora eu vou fazer outro aqui, ó. E tem uma outra parte agora. Só que vai pegar lá no meio da cabeça dele, ó. Vou puxar aqui. Vou trazer até aqui, ó. Bem no meio ali, ó. É no meio certinho, né? Esse pedaço aqui eu vou fazer no meio. Beleza? Agora aqui embaixo fazer a mesma coisa. A mesma distância que eu usei aqui. Eu vou usar aqui, ó. Vou puxar. Até aqui. Beleza. Fechei. Legal? É isso aí, ó. Agora nós vamos fazer a parte de dentro da carinha dele ali, ó. Olha como tá ficando legal. Já tá ficando massa, né? Vamos lá. Como eu fiz aquela linha, aquela linha ali, ó. Eu vou seguir pra fazer a parte de cima do olho dele ali, ó. Fiz uma volta. Vou puxar a outra aqui. E agora aqui embaixo eu vou colar. Eu vou ligar um ponto ao outro, ó. Sempre curvando, ó. Tá vendo? O olho dele são três partes ali, uma, uma... Tudo umas linhas curvas, né? O olho dele bem simples, ó. Fiz uma linha ali e fiz a parte de dentro. Depois eu vou pintar de vermelho. Vai ficar bem legal. Vou fazer esse risco aqui. Do outro lado não tem esse risco. Aqui, galera, seguindo ali, ó. Vou fazer o outro olho. Esse olho aqui é um pouco menor. Ele fica um pouco menor, né? Por conta do ângulo do desenho, ó. Mas a mesma coisa. Agora eu vou ligar os dois pontos. Beleza? Olha que legal. Agora eu vou fechar aqui. Ó. E vou fechar aqui. Galera aí, presta atenção, né? Como eu falei lá do aplicativo, nós vamos fazer um... É tipo um sorteio, né? A galera que baixou o aplicativo aí. Vai participar. Mas tem que baixar o aplicativo lá, valeu? Vou fazer a boca dele aqui, ó. Depois eu vou explicar, né? Vou fazer um vídeo explicando melhor como vai ser o próximo sorteio. O próximo... Tipo um concurso, né? É... Galera aí tem que ficar ligado aí no aplicativo também. Mas vou fazer alguma coisa relacionada ao aplicativo, valeu? Vamos falar a parte de baixo agora da boca dele, ó. Fazer uma curva. Ó. E puxei aqui, ó. Outra curvinha lá. Olha que legal a boca dele, ó. Agora eu vou fazer aqui o dentezinho, ó. A reta aqui do olho, ó. Essa reta aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Naquela reta lá daquela parte branca, ó. Valeu? Agora a linguazinha, ó. Olha. Como se fosse a língua, né? A boca dele ali tem essa divisão. Aqui o narizinho, ó. Só dois tracinhos. Esse tracinho aqui não ficou legal, não. Vou apagar. Olha como é fácil, ó. Bem simples. Tá pronto, né? Ah, não. Falta as manchinhas, né? Ele tem umas manchas pelo corpo. Eu vou fazer de uma vez. Eu vou fazer bem fininho. Ó. Vou fazer bem de levinho. Depois, na hora de fazer o contorno também, o contorno dele, eu vou fazer ele todo mais grosso. E essas manchinhas, eu vou fazer o contorno bem fininho. Ó. Olha como é legal. Tem uma manchinha aqui. Tem uma outra aqui. Tem outra menor aqui próximo, ó. Tem uma outra maiorzinha aqui. Outra menor. Eu tô olhando aqui, né? Eu abri uma imagem dele. Olha aí que legal. Beleza? Ficou massa. Ah, deixa eu fazer aqui de uma vez, ó. Vou fazer com a sombra que ele tem. Depois vai entrar um verde. Um outro verde. Um outro tom aqui. Aqui também, ó. Isso aqui eu faço bem fininho, tá? Não vou nem apertar, não. Depois também vou fazer o contorno dele fininho. Só pra dividir. Quem quiser, depois precisa, na hora de pintar, né? Quem quiser fazer o contorno, beleza. Quem não quiser, precisa fazer, não. Aqui também, ó. Essa parte de baixo ali vai ser mais escura. Tá pronto. É isso aí. Nosso desenho tá pronto. Agora vamos começar o contorno, né? Com a caneta. Com a caneta fininha. Essa caneta é ponta fina. Só que ela é muito boa pra contorno. Fazendo com calma, eu tô preenchendo, ó. A parte do lápis, ó lá. Eu faço uma linha por dentro, uma linha por fora da linha do lápis, né? E vou preenchendo. O contorno fica um pouquinho mais grosso, mas fica muito legal, ó. E ajuda, né? Na hora de colorir. Olha que legal, ó. Vou dar uma aceleradinha, né? Ó. E assim eu vou fazer no desenho todo. Olha como vai ficando maneiro, ó. Só ali naquelas partes que eu falei. Dentro do olho eu vou fazer ele fininho. Mais fino, né? O contorno. E essas manchas eu vou fazer também mais fina. Olha aí que maneiro. É isso aí, né, galera? Você que não é inscrito aí no canal, não deixa de se inscrever, não, hein? Já vai aí, ó. Já se inscreve, né? No canal, já vai lá, acione lá o sininho, né? Pra receber as notificações aí dos vídeos. Esse ano ainda vamos fazer muito vídeo maneiro. Tem uma relação que a galera me pediu, né? Eu tô devagarzinho, eu vou fazendo. Não dá pra fazer tudo de uma vez, mas a gente vai fazendo devagar, né? Daqui a pouco tá pronto aí o desenho que a galera pediu. Esse aqui é mais um desenho, né? Que a galera vinha me pedindo antes. Já tem aí a nova lista aí da galera que vem pedindo, né? Eu vou fazer tudo, eu prometo que eu vou fazer todos. É isso aí, olha como tá ficando legal. E aí, galera, aí não deixa de comentar, não, né? Não deixa de comentar, de dar o like, se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook, baixar o aplicativo, né? Que em breve aí vai ter sorteio, vai ter concurso, né? Mas pra participar não vai ser nada difícil, não. Vai ser coisa simples. Nós vamos nos fazer bolar umas maneiras legais aí, pra depois do carnaval, a gente tá sorteando bastante material aí pra galera, valeu? A boca dele, galera, olha lá, ó. Fiz um rosa mais escuro, joguei um tom de azul, né? E depois a língua dele, fiz um rosinha mais claro. E agora, ó, com o verdinho, esse verde água, o que que eu tô fazendo, ó? Eu tô apertando mais nas beiradas, e o meio eu tô fazendo ele bem levinho, ó. Olha que legal. Aquelas partes que eu tô deixando branco ali, vai entrar um outro verde escuro. Ó, o corpo dele tá pronto, né? Com esse verde. Agora, ó, com o verde mais escuro, eu faço a mesma coisa. Aperto mais nas beiradas, o meio eu vou deixando mais claro. Olha que legal, ó. Eu tô tentando fazer, né? O bem mais, bem, assim, bem próximo da pintura. Depois eu venho com o branco, ó. Só pra dar uma acertada. Olha como ele vai acertando, ó. Fica legal. Agora, vou pintar essa parte aqui com o outro verde mais escuro, ó. O verde petróleo, né? Olha lá que legal, ó. Como se fosse a sombra. Ali eu fiz um contorno bem fininho. Dividindo as linhas. Mas se eu não quisesse fazer, ficava legal também, ó. Nem precisa, né? Fazer o contorno. Mas se quiser, só pra ter uma base. Olha que legal que ficou. Agora eu vou fazer essa parte, esse verde aqui, essa parte de cima, né? É um verde diferente do desenho. Eu vou jogar esse verde, esse verde que é um verde olivo, ó. Vou jogar esse tom. E vou misturar esse mais claro. Olha que maneiro. E aqui, ó. Como eu falei com vocês, que é uma sombra, né? A parte da sombra, eu vou fazer um verde mais escuro. O verde que eu usei na... Não foi nem o verde que eu usei nas manchas, não. Um outro verde. Ó. Olha que é a mesma coisa. Passa o branco, né? Cria uma sombra, um brilho. Olha que legal. Só que eu achei esse verde aqui muito claro. Eu vou passar um outro tom de verde, ó. Só pra não escurecida. Pouca coisa. Ele ficou muito amarelado, né? A gente passa esse aqui, vai ficar mais legal, ó. Olha que maneiro. Olha que show ficou nosso desenho. Agora eu vou fazer a unha dele, nas unhas dele. É de cinza. O mesmo cinza, eu vou fazer tipo um chãozinho aqui, né? Uma sombra, ó. Só pra não ficar voando, né? Olha que maneiro. Vou assinar meu nome aqui, né? É isso aí, galera. Olha como nosso desenho ficou maneiro. Espero que goste, né? Deixe teu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Mostre aí pra galera, pra galera da escola, pros parentes. É isso aí, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho